Depois de discutir com médicos da casa, a mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa divulgou ações preventivas ao coronavírus. Há restrições no acesso da população à Casa Napoleão Laureano e suspensão das sessões especiais, solenes e audiências públicas. Para prevenir contaminação por causa do fluxo de pessoas que passam pela Câmara todos os dias, a rotina precisou ser modificada. Quem vier à Câmara Municipal de João Pessoa nos próximos dias vai encontrar assim, portas fechadas e este aviso de que o atendimento ao público está temporariamente suspenso. Essa foi uma das medidas tomadas pela Comissão de Monitoramento e Prevenção ao Coronavírus, criada pela Casa. Desde então, os corredores da Casa Legislativa estão assim, vazios. Os gabinetes estão intercalando os funcionários e só as atividades administrativas estão sendo mantidas. Já o álcool em gel está presente em todos os ambientes. Aqui no plenário, as sessões solenes, especiais e audiências públicas, que geralmente acontecem nesse horário da tarde, também foram suspensas. Só as sessões ordinárias, que acontecem geralmente no período da manhã, que permanecem acontecendo, mas com a galeria vazia. A tarde não tem sessão, nem especial, nem solene, nem audiência pública, e é bom que a população fique sabendo. Mas pela manhã, as sessões ordinárias continuam. Nesta terça-feira, a sessão ordinária, a primeira depois da publicação feita pela Câmara das ações preventivas ao coronavírus, os vereadores discutiram em plenário os cuidados individuais e o que coletivamente podem fazer para evitar que a contaminação pelo coronavírus não se alastre no nosso estado e cause mortes. Com o número reduzido de vereadores e a galeria da casa esvaziada, a sessão ordinária aconteceu de maneira mais breve que o habitual. O clima no plenário era de preocupação devido à pandemia do Covid-19. A sessão ordinária aconteceu, mas foi mais curta. A casa está preocupada com o coronavírus, adotou medidas de prevenção. João Pessoa e a Paraíba ainda não têm casos confirmados, mas a prevenção é bem melhor fazê-la do que depois remediar os casos que apareçam. É necessário evitar aglomerações. A Câmara suspende, em razão disso, audiências públicas, sessões especiais, sessões solenes. As sessões ordinárias acontecerão com acesso restrito do público. Vários pontos de distribuição de álcool em gel na casa passarão a ser adotados. E mesmo aquelas pessoas que não integram grupos de risco, que não são idosos, precisam tomar os devidos cuidados porque podem passar a doença adiante. Essa medida, entre outras coisas, foi questão do próprio respeito àquelas pessoas que frequentam a Câmara Municipal de João Pessoa. Nós não podemos expor essas pessoas a esse risco. Então, foi pensando também neles, naqueles que vêm aqui, que nos apoiam, que prestigiam as nossas sessões, que tomamos essas medidas. A TV Câmara, hoje, todas as sessões da casa, elas são ao vivo, apesar de que nós só teremos agora sessão ordinária. Então, pode acompanhar pela TV Câmara, que é ao vivo. O gabinete, nós atenderemos por telefone. Os vereadores agendarão o atendimento fora da Câmara. Então, a única coisa que nós estamos evitando é exatamente o aglomerado de pessoas aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. A vereadora Helena Holanda, que faz parte do grupo de risco, compareceu e falou sobre o mesmo assunto. Então, é importante que as pessoas também tenham uma grande consciência. Se você está gripado, se você está tossindo, se você está... Não vá para o trabalho, não vá para a escola, não vá para lugar nenhum, porque você já está em comunização baixa. Se você passar para outras pessoas, então nós vamos multiplicar pessoas com viroses, pessoas com gripes. Então, tornará mais fácil a pandemia multiplicar, triplicar. Mesmo tendo como assunto principal o coronavírus, os requerimentos foram lidos logo no começo da sessão. E entre eles, estava uma medida provisória que concede aumento aos servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. É, na verdade, nós fizemos a leitura da medida provisória, que concede o reajuste lineado de 5,5% a todos os servidores do município de João Pessoa. E eu espero que até a próxima semana, no Machardal, nos próximos 15 dias, a gente já possa estar voltando da medida provisória em plenário. Daqui a pouco começa a sessão ordinária. Quem está ao vivo no plenário é a repórter Sueli Gonçalves e traz as informações dessa manhã para a gente. Bom dia, Sueli. Oi, Rosângela. Bom dia. Bom dia também a todos aqueles que estão acompanhando o Jornal da Câmara. Pois é, estamos na acalmaria em comum aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Até o momento, nenhum vereador foi inscrito para o uso da tribuna no grande expediente. Mas nós temos já uma pauta, a gente vê que aqui ainda está bem vazio no plenário o senador Humberto Lucena. Como eu falei, é uma situação em comum devido ao coronavírus. Então, esse decreto para que as pessoas se mantenham um pouco distante da Câmara Municipal, permaneçam em casa. Essa recomendação não só da Câmara Municipal, da Prefeitura, do Governo do Estado, mas do Brasil inteiro. Então, falando da sessão ordinária, um total de 294 requerimentos estão previstos na pauta para o dia de hoje. E não há pauta de votação. Até o momento não foi apresentado nenhum projeto para ser votado na manhã de hoje. Apenas os requerimentos, como habitualmente acontece, logo no começo da sessão ordinária. Então, a gente vai aguardar aí para ver como é que será o andamento para a sessão no dia de hoje. A gente vê as galerias, apenas os seguranças que estão aí para fazer esse acompanhamento na sessão de hoje. As pessoas que vierem procurar a Câmara Municipal de João Pessoa para acompanhar a sessão ordinária, que vierem não, melhor dizendo, a recomendação é que não venha a Câmara, mas que acompanha aqui pelo nosso canal 39.2, também pelo YouTube, que é TV Câmara JP. Então, é a maneira que o cidadão tende a acompanhar os trabalhos da casa e a gente ainda disponibiliza informações no portal, no site da casa, que é o joampessoa.pb.leg.br. Lá tem as informações do que foi discutido na manhã de hoje, para aqueles que não conseguirem acompanhar, como também as atividades que a casa vier a promover, alguma reunião que vier a ter de maneira emergencial, ou até mesmo informes com relação à reabertura da casa para a população, ou até mesmo o adiamento de alguma sessão ordinária, enfim, para se manter informado do que está acontecendo aqui na casa. Volto com você, Rosângela. Vamos fazer um rápido intervalo no próximo bloco, a gente vai saber por que é tão importante que todos tenham cuidado para se prevenir do coronavírus. vamos fazer um rápido intervalo no próximo bloco, vamos fazer um rápido intervalo no próximo bloco, Obrigado.